Para fazer o nosso suplá em relevo, nós vamos precisar de um novelo do Barroco Premium. Aqui, eu estou usando o novelo de 226 metros, o novelo de 200 gramas. Com esse novelo de 200 gramas, nós podemos trabalhar dois suplás. Se eu for trabalhar o novelo com 400 gramas, quatro suplás. Então, você pode fazer a conta do jogo com quantas peças você vai fazer pra comprar a sua linha. Eu vou usar também a agulha para crochê número 3,5. Bem, e tanto a agulha quanto o Barroco Premium, todas as cores e nos dois tamanhos, você encontra nesse link que eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo. Que é o link da loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe os materiais aí na comodidade do seu lar. Aproveite também pra conferir as novidades que a loja recebe semanalmente, as promoções e as possibilidades de frete grátis. Bem, agora que você já conferiu a lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Vou iniciar o nosso suplá fazendo o anel mágico. Deixo um pedacinho de fio sobrando aqui no lado do meu dedão, rodo o fio e passo por cima da linha que eu fiz a laçada. Puxo o fio por dentro dessa laçada, onde eu formo esse anelzinho, esse círculo. Aqui, eu já levanto três correntinhas que eu conto como o primeiro ponto. Já posso dar uma puxadinha no laço pra ele ficar menor, o anelzinho. E vou trabalhar aqui dentro do anel até completar 24 pontos altos. Lembrando que nós contamos as correntinhas iniciais já como um ponto. Quando eu completar os 24, eu volto pra iniciarmos a próxima carreira. Finalizei os 24 pontos, agora eu vou fechar a carreira. Então, eu fecho lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei a carreira, agora que vem o segredinho de não deixar o sinal na carreira. Ou seja, nós vamos trabalhar mantendo aqui como se a carreira fosse uma carreira com final... E eu não tivesse o início da próxima. Então, pra isso, eu vou ter que manter o relevo em toda a carreira. Se eu passar o fio normal aqui pra trás e começar a trabalhar em relevo... Eu vou ficar com esse fio da laçada inicial cruzando por cima. Pra que isso não aconteça, o que eu faço? Solto a laçada, venho com a agulha lá na parte de trás, saindo pela frente no próximo ponto... E vou passar aqui essa laçada por dentro desse ponto, ó. Levando a laçada lá pro lado avesso. Então, agora eu terminei essa carreira e o fio saiu lá da parte de trás. Aqui eu já subo três correntes, porque agora eu vou trabalhar dois pontos altos juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho, por toda a carreira. Já conto as correntinhas iniciais como um ponto, venho aqui na parte de trás e nós vamos começar a trabalhar em relevo. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou vir aqui nessa parte mais clara, que fica melhor pra ver. Nós temos a primeira e a segunda laçadinha do ponto. Eu vou vir na terceira. Então, nós olhamos uma, duas. Essa terceira laçadinha, ela fica sempre aqui atrás, escondidinha. E a gente quase não usa, olha ela aqui, ó. Essa bolinha que fica aqui. Então, conforme a gente vira a segunda laçada, a gente, ó, pulo uma, pulo duas. Quando a gente vira a segunda laçada, a gente já vê a bolinha da terceira. Aqui eu pego no mesmo ponto, venho no próximo ponto e pulo a primeira, pulo a segunda. Quando eu pulo a segunda, ó, eu já vejo a terceira laçadinha. Então, aqui só um ponto alto, pulo a primeira, pulo a segunda. No próximo, faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, pulo a primeira, pulo a segunda e venho na terceira laçadinha. Agora, um ponto só. Na próxima, o próximo ponto, pulo a primeira, pulo a segunda e a laçadinha está ali logo atrás, a terceira laçada, onde eu faço dois juntos. Então, dois juntos, um sozinho, sempre na terceira laçada. Ó, quando a gente chega aqui na cor mais clarinha, dá pra ver melhor, que eu vou fazer novamente. Então, olha lá, a gente tem a primeira e a segunda laçada. Quando a gente puxa aqui a segunda laçada pra frente, a gente já vê aqui essa bolinha, ó, a terceira laçadinha. Então, venho e continuo com o mesmo trabalhado. Agora, são dois juntos no mesmo ponto da carreira de base. No próximo, é só um ponto alto. Então, pulo a primeira, a segunda e venho lá na terceira laçadinha. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Então, venho, puxo a minha laçada, venho ali no próximo ponto com a agulha lá de trás passando pra frente, eu vou levar essa laçada lá pro lado avesso. Depois que eu levei pro lado avesso, nós vamos começar a terceira carreira. Então, inicio fazendo três correntinhas, volto no mesmo ponto, lá na terceira laçadinha, e faço mais um alto. Então, fiquei com dois juntos no primeiro ponto. Agora, nós vamos seguir aqui, deixo o primeiro ponto, venho pro segundo. E nós vamos começar a trabalhar, venho um, dois pontos altos. No terceiro ponto, dois juntos, na terceira laçadinha. Então, um, volto no mesmo e faço mais um ponto alto. Depois, novamente, dois sozinhos. Então, um, dois. No terceiro, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Sempre, agora, pegando na terceira laçadinha. E sempre fazendo, mantendo o intervalo de dois pontos altos sozinhos. E no terceiro, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Daqui em diante, nós vamos seguir até completar onze carreiras no total. E vamos manter esse distanciamento também entre os pontos. Sempre vai ficar um pontinho a mais por carreira. Ou seja, aqui na primeira os vinte e quatro, depois nós fizemos dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Na terceira, nós fizemos dois juntos, um, dois sozinhos. Dois juntos, um, dois sozinhos. Na quarta, nós faremos dois juntos, um, dois, três sozinhos. E dois juntos novamente. Na quinta, nós faremos dois juntos, um, dois, três, quatro sozinhos. E depois, dois juntos novamente. E assim, nós vamos mantendo esse espaçamento. Um ponto alto a mais por carreira. Então, automaticamente, o crochê já vai deixando esse ponto a mais, porque nós temos os aumentos. Colocando os dois juntos. Na próxima carreira, eu fico com um ponto alto a mais, entre um aumento e outro. Eu vou seguir dessa forma até completar onze carreiras no total. Eu tenho aqui já um pronto, adiantadinho, pra mostrar pra vocês. Olha que bonito que ele fica. Esse daqui, eu fiz o biquinho já. Então, eu estou trabalhando aqui mais um, que já está aqui adiantadinho. Esse daqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Então, eu vou seguir agora até completar as onze e volto pra fazermos o acabamento final fazendo o barradinho. Depois de finalizar as onze carreiras, vamos trabalhar agora o barradinho. Então, finalizo a carreira da mesma forma, levando a laçada pra parte de trás do trabalho. Laçada no avesso, faço duas correntinhas, pois vamos trabalhar em ponto baixo. Agora, não faço mais aumentos. Venho, então, na terceira laçada e faço um ponto baixo. Conto as correntinhas como um ponto e o próximo, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar fazendo duas correntes e fechando, pegando nas duas laçadinhas do ponto baixo com um ponto baixíssimo. Então, fiz um ponto baixo com um picô. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo com picô de duas correntinhas. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo com picô de duas correntinhas. E dessa forma, caminhamos em volta de toda a carreira. Aqui eu já dei a volta em todo o suplá e tenho, então, a minha peça já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!